Vai lá do Silvio, ele entra, para o carro e ele já voa assim pra dentro do camarim e ninguém vê. Então eu ficava imaginando o dia que eu ia conhecer o Silvio Santos. E era um dia que eu tava, depois de muito tempo lá, né, enfim, passei pelo estágio lá, comecei a apresentar a previsão do tempo. E aí tava lá cheia de bob na cabeça e tal, falava, ah, o Silvio tá vindo aí porque ele queria acabar com o programa. Tipo, nenhuma novidade. Ele lançava o programa e acaba com o programa semana sim, semana não. Falei, nossa, o Silvio Santos vem aí, né, ufa. Olhei, olhei lá, desculpa. Isso mesmo. E aí, gente, ele apareceu, ele apertou minha mão. Sabe quando dá aquela sensação de, tipo, ai, eu acho que eu não vou lavar minha mão nunca mais e tal. E os sonhos eram os mais curiosos. O Silvio vinha, me dava lição de moral, me dava sermão, você tem que parar de fazer tal coisa. Que doideira. E foi assim, a nossa aparição, ele falou que eu tava muito feia com aqueles bobs no cabelo. Mas você está muito feia. Tá aí algo que o Silvio Santos total falaria.